Paz do Senhor, meus irmãos, tá tudo bem, graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor e com bom grado, né, a irmã Morena mandou uma mensagem pra nós, pra trazer a mensagem da parte de Deus pra essa noite, né, pra falarmos, ela ainda pediu pra gente falar a respeito de jejum, que é justamente os pontos que nós estaremos atacando nesse mês de fevereiro, e eu busquei um estudo acerca de jejum, e aí eu encontrei algo que vai de encontro realmente com o que condiz com a palavra de Deus, porque nós sabemos que os tempos que nós estamos passando, os momentos, são momentos difíceis, então é necessário realmente a igreja se preparar em todos os aspectos pra poder vencer, né, então é necessário que a igreja se prepara realmente, jejue, ore, pra poder vencer os dias, porque a Bíblia fala que os dias são dias difíceis, né, então nós enfrentaríamos dias difíceis realmente, é necessário a gente estar preparado, porque o diabo ele não brinca de ser diabo, né irmãos, ele tá todo momento preparando uma cilada, preparando um momento pra que possa derrubar a minha vida, pra que possa derrubar a sua vida, então é necessário que a gente esteja preparado espiritualmente, pra poder batalhar, porque a nossa batalha, ela não é uma batalha carnal, a gente não é uma luta que a gente consegue pegar uma arma de fogo, ou uma arma branca, ou o que seja, e conseguir batalhar, não, a nossa batalha é uma batalha 100% espiritual, então a única forma de vencer essa batalha é espiritualmente, e uma das ferramentas que nós temos pra vencer essa batalha espiritual é o jejum, e hoje eu vou estar falando acerca do jejum, e aqui de antemão parabenizo a irmã Morena, que teve essa grande ideia de estar levantando a igreja em clamor e jejum, por aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, sabemos que são muitos, outro dia, domingo passado, ela me mostrou o papelzinho, eu olhei e falei, uau, quantos nomes, e só ali já daria fácil umas duas igrejas, mas esses povos estão aí, irmão, estão aí fora, infelizmente, satanás com o seu charme e a sua lorota ganhou essas pessoas, mas enquanto a sepultura não ganha, elas estão aí ainda, então se elas estão aí ainda, cabe a mim, cabe a você, orar e dejoar por essas pessoas, para que o Senhor possa levantá-las, porque quem vai fazer a obra, irmãos, não sou eu, não sou você, não é você, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, ele, a Bíblia diz que ele tem poder de penetrar na junta da alma e da medula, ele consegue chegar lá onde eu e você não conseguimos chegar, o Espírito Santo, certa feita, alcançou a minha vida e alcançou a sua vida, num momento que a gente nem imaginava, alguém poderia se converter ou ser crente, quantas vezes nós olhávamos os crentes indo para a igreja e pensava, eu jamais vou fazer o que esse povo faz, esse povo é maluco, esse povo é doido, né? Mas o Espírito Santo, ele foi lá e falou no fundo do nosso coração, ele foi lá e conversou com a nossa alma, ele convenceu a mim, convenceu a você, de que o caminho que estávamos andando era um caminho pertuoso, era um caminho errado e nos resgatou desse nome. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias, em Mateus, capítulo 6, versículo 16 até o versículo 18. Aqui Jesus, ele trouxe um conselho acerca de jejum. E se nós pensarmos, irmãos, o que é o jejum, né? O jejum nada mais é do que a gente se abster, né? Totalmente ou parcialmente de um alimento, por um período definido e por um propósito específico. Muitos praticam jejum, assim, hoje, mais ainda, tem muitas pessoas praticando jejum simplesmente por questões estéticas, um propósito estético. A pessoa quer emagrecer, quer fazer isso, quer fazer aquilo, então a pessoa pratica o jejum. Então ele é praticado por tanto cristãos quanto não cristãos. A diferença é que nós, cristãos, quando praticamos o jejum, nós temos um propósito. Nós temos algo definido. E uma coisa interessante é, todos nós jejuamos à noite. Todos nós. Porque quando a gente vai dormir, a gente se abstende de alimento, a gente se abstende de bebida. Então, por isso que o período da manhã é conhecido como desjejum, né? O café da manhã. Então você está quebrando esse jejum da noite. É lógico que o jejum nosso noturno é um jejum que todos nós fazemos voluntariamente, né? Porque todo mundo tem sono, todo mundo precisa dormir e não tem propósito, né? O propósito realmente é dormir mesmo, né? Mas olhando para o nosso corpo, para nós humanos, então todo humano quando dorme está jejuando. Não, não estou falando do jejum bíblico, mas do jejum carnal aí, né? Do jejum carnal de dormir, de se abster de comida e de alimento nesse período. E tem aqueles sonâmbulos, né? Que acorda de madrugada e vai atacar a geladeira, né? Mas espero que não seja o nosso caso, né? Mas vamos lá. Em Mateus, capítulo 6, versículo 16, diz assim. Além disso, é um conselho que o próprio Jesus deixou. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipróctas de semblante triste, porque eles figuram a face para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava a tua face, para que não pareces aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? Vou fazer uma oração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, diante da tua igreja, Pai. Pai, estamos aqui para juntos, ó Deus, trazermos o seu ensinamento para o teu povo, Senhor, concernente ao jejum. Pai, a tua palavra, Senhor, Deus, nos traz grandes orientações acerca disso, Pai. E que teu Espírito Santo, Pai, possa, em nome de Jesus, usar, Senhor, a minha pessoa, Senhor, e abrir, Senhor, a nossa mente, Senhor, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um dos pontos que nós temos que aprender é, a pergunta que a gente sempre faz, né? Se o jejum é uma ordenança bíblica, se existe uma ordenança para o jejum. Quero já de antemão falar para os irmãos que não. Jejum, não existe uma ordenança bíblica para que jejuássemos. Nós não encontramos no Velho Testamento, na Lei de Moisés. Os judeus, eles tinham um único dia instituído para o jejum, que era o dia da expiação. Os irmãos da Bíblia, em Levíticos 23, 27, os irmãos vão ver sobre isso daí. Esse dia ficou conhecido como o dia do jejum. E depois, no Novo Testamento, não tem nada que fala, que ordena a respeito de jejum. Não existe nenhuma ordem sobre isso. Mas, apesar disso daí, né? De não haver uma ordenança bíblica, ó, temos que jejuar, isso, aquilo. Mas, a Bíblia, ela nos traz conselho acerca dessa prática. Porque até o próprio Jesus jejua. Então, existem conselhos a respeito da prática do jejum. Não é uma ordenança, são conselhos. E não é por isso que nós vamos relativizar o jejum. Porque muitas igrejas têm deixado de lado a questão do jejum. E muitas têm dado muita ênfase a isso. O que nós queremos apresentar para os irmãos é aquilo que agrada a Deus. Porque o Senhor mesmo disse que misericórdia, ele tem prazer na misericórdia e não no sacrifício. Mas, como eu disse, não quero jamais relativizar a questão do jejum. O jejum é importante. O jejum faz parte da vida do crente. E o primeiro conselho que nós encontramos no Novo Testamento acerca do jejum. Foi esse que Jesus deixou para os seus discípulos. Porque o judeu, ele tem o costume de jejuar duas vezes por semana. E o próprio Jesus falou. Quando jejuar, não sejai como os hipócritas. Por quê? Porque eles têm o costume dessa prática do jejum. O que eles fazem? Semblante triste, testigurando a face. Refere-se à prática judaica de esfregar cinza na face e apresentar expressões sombrias durante a ocasião do jejum. Então, é costume deles fazer isso. Esfregavam as cinzas na sua face e faziam aquela cara de triste, né? Porque está jejuando. Para demonstrar para os outros. A seu grau de espiritualidade. Ele está jejuando. Jesus, ele fala, ele deixa esse conselho. Tu, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça e lava a tua face. Jesus está falando, olha, cara limpa. Para mostrar para alguém que vocês estão jejuando. Porque quem deve saber do seu jejum é o teu pai que está lá no céu. Porque a recompensa vai vir dele. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente, que é, jejum não é certeza de vitória. Porque muitas das vezes a gente jejua na intenção de que, ah, se eu jejuar, fazer um propósito de jejum de 30 dias, de 40 dias, de 50 dias, o que for. Todo dia eu quero jejuar 6 horas, 8 horas por dia. E Deus vai me dar vitória. Não, isso daí não é certeza de vitória nenhuma. Porque se você jejuar, Deus é Deus. Se você não jejuar, Deus continua sendo Deus. É isso que nós temos que ter em mente. Porque muitas das vezes nós fazemos alguns sacrifícios tentando fazer barganha com Deus. E um dos erros do ensinamento do jejum é esse. É querer ensinar que o jejum é uma barganha com Deus. Se eu jejuar, Deus vai me abençoar, Deus vai mover as águas e vai fazer isso ou aquilo acontecer. Muito pelo contrário. O jejum é nós dando mais lado para o Espírito trabalhar na nossa vida. É nós mortificando a nossa carne para que o Espírito vive e fique na nossa vida. Essa é a principal ênfase do jejum. O jejum é nós estarmos ali mortificando a nossa carne e dando mais lado para que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa vida. Amém? Mas vamos lá. Então, algumas pessoas dizem que as epístolas não dizem nada sobre jejuar porque não é importante. E desprezam o ensino de Jesus sobre o jejum. Isso é errado. Jesus não vem ensinar judeus a viverem bem na velha aliança. Ele vem instituir, juntavam para a prática do cidadão do reino de Deus. Então, quando estava para ser assunto no céu, Jesus deixou uma ordem para os seus discípulos. Está lá em Mateus 28, 20. Para que as pessoas guardassem tudo aquilo que ele tinha ordenado. Inclusive o quê? Inclusive o modo correto de jejuar. Que é o que Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 17, o versículo 18. Então, Jesus não veio fazer uma abolição, jejuar. Agora vocês vivem na graça. Fiquem tranquilos. Agora vocês são salvos. Vivam como vocês queiram. Porque agora a minha graça veio aqui para superar tudo isso. Não, moço. Muito pelo contrário. Jesus deixou bem claro. Se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo e depois siga-me. Quando Jesus quis dizer, negue-se a si mesmo, Jesus está falando para mim negar as minhas próprias vontades. Quantos de nós, nessa hora, talvez não queriam estar deitados na cama? Ou deitados no sofá da sala, assistindo uma televisão, fazendo outra coisa? Ou preparando algo para comer? Ou se preparando para dormir? Mas estamos aqui fazendo o quê? Negando o meu próprio eu. Eu estou aqui nesse culto, nessa vigília, negando as minhas próprias vontades. Eu estou aqui para fazer com que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vida. Quando eu dobro o meu joelho para orar, eu estou negando a mim mesmo e mostrando que eu não sou nada. E que eu necessito de um ser maior do que eu para me conduzir. Eu necessito de Deus na minha vida. Eu necessito do Senhor. O coração vem fazer isso na minha vida. E o jejum também. O jejum tem o mesmo poder. De fazer com que eu dependa exclusivamente de Deus. A nossa dependência é 100% do Senhor. E nós vemos, conforme a Bíblia mostrou, o próprio Jesus jejuou, né? Por 40 dias e 40 noites no deserto. Ficou muitas... E muitas vezes Jesus ficou sem comer. Porque ficava muito tempo também ministrando perante o povo. Ele passava noites orando sem comer. Então devemos reconhecer que ele e seus discípulos não observavam o jejum dos judeus nos seus dias. Jesus, ele não fazia somente o jejum no dia da expiação. Jesus deixou o maior exemplo para mim e para você acerca do jejum. Mas vamos lá. E certa feita Jesus foi questionado a respeito disso mesmo. Porque os fariseus chegaram diante de Jesus e perguntaram para ele. Olha, os seus discípulos, eles não jejuam? O que que eles fazem? Mas se nós olharmos a Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 33 em diante, nós vemos o que que Jesus falou. Jesus disse-lhes, Os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejumam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes ser tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, Jesus estava mostrando para eles, Olha, o noivo está aqui com eles. Mas vai chegar o momento que o noivo vai embora. E daí eles vão precisar jejuar. Por que que Jesus falou isso? Que eles iriam precisar jejuar. Quando o noivo não estivesse mais com eles. Porque através do jejum, é que eles poderiam vencer a batalha grande que eles teriam pela frente. Irmãos, através de que eu e você podemos vencer as batalhas que estão vindo pela nossa frente. Às vezes nós achamos que, ah, não, eu vou vencer tudo isso daí porque eu tenho saúde, eu sou bem capacitado, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmãos. Já falei, guerra espiritual, luta espiritual, não se vence com o braço. Não se vence com armas físicas, não. A Bíblia fala que a minha luta e a tua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as hostas da maldade. Então a Bíblia já deu, já deixou muito bem clara pra mim e pra você, que a nossa luta é espiritual. Então Jesus, quando foi questionado por que que os seus discípulos não jejuavam, ele falou, não, mas vai chegar o momento que eles vão jejuar sim. O noivo tá aqui com eles. Hoje eles estão tranquilos porque eles estão amparados. Mas vai chegar o momento que o noivo vai ser tirado e eles vão ver que essa luta vai ter que ser vencida através do jejum. Certa feita, quando Jesus chegou perto de uma pessoa endemoniada, Jesus deixou muito bem claro para os seus discípulos. Olha, essa casta de demônio só sai com jejum e com oração. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos entrar num processo de jejum por famílias, por tantas outras pessoas. É momento que eu e você vamos estar entrando numa batalha espiritual. E nessas batalhas espirituais, muitas das vezes, irmãos, acontece até coisas na nossa vida física mesmo. Uma certa feita no Brasil, um irmão da igreja me chamou para orar para a esposa dele. A esposa dele estava passando por um momento muito perturbado. E pediu para que eu fosse orar na casa deles. Eu fui lá orar, irmãos. Eu e minha esposa. E aquele dia que eu cheguei lá, eu estava muito bem de saúde. Mas eu senti que estava um clima tão pesado naquela casa, tão pesado. E aquela mulher com uma ira, um rancor muito grande dentro do seu coração. E eu fui orar para aquela mulher. Orei por ela. Para que aquela caça de demônio saísse da sua vida. Irmãos, foi no outro dia. Eu acordei tão mal de saúde. Tão mal de saúde. Por quê, irmãos? Eu entendi que eu estava numa guerra espiritual. E essa guerra espiritual atingiu a minha vida física. E às vezes, irmãos, quando nós jejuamos essa batalha que Deus colocou no coração da irmã Morena. De nós entrarmos. Para que as pessoas possam voltar para Jesus. Para que pessoas cheguem ao pé de Cristo. Nós vamos estar entrando numa batalha muito grande, irmãos. Muito grande. Uma batalha muito pesada. E nessa batalha, irmãos. Vai vencer aquele que estiver orando. Aquele que estiver jejuando. Porque Satanás vai batalhar também, irmãos. Ele sabe do nosso plano. Ele está ouvindo esse culto também. Ele sabe o que nós estamos propondo aqui para cada um fazer. Ele sabe que domingo nós vamos estar na igreja. Vamos estar pegando o nome de um familiar. O Pai está orando e jejuando em favor desse familiar. Então, cabe a mim e a você. Pegar esse nome e batalhar por essas vidas. E batalhar verdadeiramente por essas vidas. Eu me lembro na minha juventude. Uma irmã do circo de oração. Era dirigente do circo de oração. E nós éramos uma juventude muito grande. Ela pediu para que aquelas irmãs. Estavam na igreja aquele dia. Ela falou assim, irmãs, olhe para o seu lado. Nós sentávamos... De um lado sentavam as irmãs. De outro lado sentavam os jovens. Ela falou assim, olhe para o seu lado. Ela falou assim, um jovem está precisando que você adote ele. Eu não sei quem você vai adotar. Mas adote e ore por esse jovem durante essa semana inteira. E aquela semana, irmãos, foi uma semana tão difícil, irmãos. Mas eu sei que uma daquelas irmãs orou por minha vida e o Senhor me deu vitória. O que eu e você estamos fazendo aqui, esse propósito que a irmã Morena colocou, é justamente esse. Para que eu e você adotemos uma família. Aleluia. E eu adotar essa família é orar, é interceder, é aclamar por ela para que o Senhor faça o milagre. Não precisa eu e você ligar para essa família e falar, não, eu estou orando por você, eu estou jejuando por você. Não, o Espírito Santo vai falar no ouvido dessa pessoa. O Espírito Santo vai impactar a vida dessa pessoa. O Espírito Santo vai fazer os momentos bons que eles tiveram na casa do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas. No momento que eu estive afastado dos caminhos do Senhor. Fiquei cerca de dois anos longe dos caminhos do Senhor. Uma certa feita, eu estava na minha casa, o Espírito Santo começou a fazer lembrar tudo aquilo que eu tinha vivido na presença de Deus. Aleluia. Eu me tomei em lágrimas dentro da minha casa. Eu comecei a olhar para o momento que eu estava vivendo e falei assim, Deus não me chamou para viver uma vida dessa? Eu me vi como aquele filho pródigo, pensando na casa do meu pai, tinha do bom e do melhor. Eu era tratado muito bem, o que eu estou fazendo dessa vida? Eu lembro que eu fui tomar banho, eu saí do chuveiro, a minha mãe nem viu nada. Eu saí, fui no bairro vizinho, fui na casa de um pastor lá, apertei a campainha da casa dele e ele abriu o pastor Walter de Souza. Eu falei, pastor, eu vim aqui na casa do Senhor porque o Espírito Santo está me incomodando e eu preciso retornar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Não precisou ninguém falar na minha casa, não. Não precisou ninguém lá ficar falando no meu ouvido, não. Eu sabia o caminho errado que eu estava andando. Irmãos, não precisa você ficar falando na cabeça de ninguém, não. Falando para ninguém, não. Essas pessoas sabem o caminho errado que elas estão andando. O papel meu e seu é esse. Eu vou orar, eu vou jejuar. O Espírito Santo, a Bíblia fala que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo há de fazer a obra. 2021 vai ser um ano diferente para a igreja de Tudkart. 2021 vai ser um ano em que o Senhor vai fazer um grande reboliço nesse lugar. 2021 vai ser um ano em que o Senhor vai começar a trabalhar em vidas, vai começar a trabalhar em famílias. Então, queridos, o Espírito Santo vai começar a trabalhar em vossas casas. O Espírito Santo vai começar a trabalhar em vossas famílias. Não é o pastor André, não é o pastor Lucas, não é a irmã Morena, não é o louvor que o Patrick apresenta. Não é nada disso, irmãos. Quem vai trabalhar é Deus, quem vai trabalhar é o Espírito Santo. O que seria do pastor André, o que seria do pastor Lucas, da irmã Morena, o que seria do Patrick, se não fosse o Espírito Santo a movimentar a nossa vida? Se não fosse o Espírito Santo falar mais alto no nosso coração? Nós, nesse mundo, a gente vê como instrumento nas mãos do Senhor. É somente para isso. Nesse mundo, nós somos perecíveis. A partir da Bíblia, a própria Bíblia fala, a partir do momento que eu nasço, eu começo a enxergar que mais se aproxima a minha morte. Aleluia! Cada dia que vai passando, vai se aproximando o dia. Então, eu e vocês estamos como peregrinos, forasteiros nessa terra. Aleluia! Se tem um legado importante que eu e você podemos deixar nesse mundo, é de falar que o Senhor Jesus Cristo tem poder de transformar. Então, no Velho Testamento, a gente encontra a consagração, que é o voto do nazireado envolvido, a abstinência e jejum em determinado tipo de alimento, ou por arrependimento de pecado, Samuel e o povo jejuando em mispa como sinal de arrependimento de seus pecados, jejum em sinal de luto, jejum em sinal de aflições, Davi fez os dois jejum, em sinal de luto, em sinal de aflições, e jejum para buscar proteção, jejum em situações de enfermidade, e jejum por intercessão. E nos evangelhos, agora olhando para o Novo Testamento, nós vemos jejum, uma preparação para uma batalha espiritual. Mateus, capítulo 17, versículo 21, onde Jesus fala-se, mas, onde ele certamente falou, mas essa espécie não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Aqui, quando Jesus estava falando sobre as pessoas endemoniadas. Então, Jesus falou, olha, essa espécie de demônio que está nessa pessoa, não sai, senão acerca do jejum e da oração. E a Bíblia fala em Lucas 2,37, que Ana, quando ela saiu do templo, ela estava orando e jejuando frequentemente. Em Lucas, capítulo 4, versículo 1, Jesus vem mostrar que, quando ele começou o seu ministério, ele começou a jejuar. Então, nós vemos o Novo Testamento apresentando jejum para uma batalha espiritual, um jejum para nós estarmos mais próximos do Senhor, um jejum para nós nos prepararmos para o ministério. E quando nós olhamos em atos, nós vemos que a igreja, os livres da igreja, eles jejuavam para ministrar ao Senhor, eles jejuavam para enviar missionários, eles jejuavam para também poder estabelecer obreiros na obra do Senhor. E quando nós vemos nas diferentes formas de jejuar, existe o jejum parcial. O jejum parcial, irmãos, é um jejum que ele é praticado por um período longo. Porque muitas das vezes nós pensamos no jejum do dia a dia. Nós pensamos, eu posso jejuar, vou começar às seis, e na hora do almoço, eu vou parar. Esse jejum é aceito? É claro. O jejum é um propósito que você afirmou no seu coração. Mas existe também um jejum parcial. E muitas das vezes as pessoas falam assim, olha, eu vou me abster de carne durante três semanas, durante um mês. Eu não vou comer carne, vou comer somente cereais, legumes e frutas. Esse jejum também é aceito por Deus, irmãos. O jejum nada mais é o sacrificar algo na minha vida que talvez me traga um grande desejo. O único jejum que eu não aconselho ninguém fazer, os casados a não fazer, é a abstinência de sexo entre o casal. Isso aí é desaconselhável. Mas, orando isso, eu falo assim, talvez, a gente tem uma conhecida nossa no Brasil, que ela jejuava de refrigerante. Ela ficava às vezes três meses sem tomar refrigerante nenhum, e não tomava. Porque ela gostava muito de refrigerante. Então ela estava mortificando aquilo e trazia um bom agrado. A Bíblia mostra em Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3, que Daniel, durante três semanas, ele jejuou de manjar desejável. Ele fala, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei, durante três semanas, manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem me ungir com óleo algum, até que se passaram as três semanas. Então nós vemos exemplos bíblicos desse jejum parcial. Nós temos também o jejum normal, que é o jejum, como eu disse, que muitas pessoas fazem num período durante a manhã, outras pessoas fazem um período durante a tarde inteira, que é a abstinência de alimentos, totalmente. E as pessoas, muitas das vezes, nesse jejum, se abstêm de alimentos, mas bebem água. Não tem problema, irmãos, isso daí, não tem problema. E é aconselhável, porque o nosso corpo necessita de água, nosso rim precisa trabalhar. Cuidado com um certo tipo de jejum, porque você pode trazer, prejudicar a sua saúde, de uma forma tão grande, aí depois você vai ter que orar e jejuar para que Deus te cuide. Mas então tem que tomar muito cuidado. Se nós olharmos, levarmos em consideração os 40 dias que Jesus passou no deserto, a Bíblia fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. A Bíblia fala que Jesus nada comeu, mas a Bíblia não menciona se Jesus bebeu água ou não bebeu. Estudiosos acreditam que Jesus fez a abstinência de comida, Jesus fez um jejum total, ele fez a abstinência de comida, mas não fez, fez um jejum normal, onde ele fez a abstinência de comida e não de água. Existe o jejum também total, que daí é a abstinência de tudo, inclusive água. Na Bíblia a gente encontra poucas menções a respeito disso daí. A Bíblia menciona duas pessoas que jejuaram dessa maneira, que é Moisés e Elias. São os únicos que a Bíblia mostra aí. Tem que tomar muito cuidado na questão do jejum total, porque é um perigo muito grande quando a gente jejua por um período muito longo, sem administrar nenhum alimento no nosso corpo, porque aquilo que a Bíblia fala, o Senhor que é misericórdia e não sacrifício. Então, as durações de jejum, o jejum da expiação é um dia, a Bíblia fala sobre o jejum da Esther, que foram três dias, que tem o jejum de Paulo também, o jejum de luto pela morte e saúde, Davi jejuou durante sete dias, o jejum involuntário de Paulo, os que estavam com ele no navio foi de 14 dias, Daniel jejuou por 21 dias, e o nosso Mestre jejuou por 40 dias. E para nós fecharmos aqui, irmãos, para nós fecharmos essa questão do jejum. Como eu disse anteriormente, quando nós jejuamos, muitas das vezes nós achamos que Deus há de fazer algo por causa do meu jejum. Não. Deus não trabalha com barganha com ninguém. Deus não faz barganha com ninguém. O jejum, teve um escritor chamado Kennedy Ragnar, ele escreve acerca do jejum, ele fala assim, o jejum não muda a Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. vai lhe ajudar a manter-se mais susceptível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. O jejum está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. o jejum deixará o nosso espírito atento pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Então, queridos, o jejum é algo que serve para transformar a minha e a sua vida. O jejum vai fazer com que eu e você tenhamos uma vida mais ligada para com Deus. nós entraremos num propósito de jejum clamando a Deus para que Deus possa transformar famílias aqui em Estúdica para que Deus possa resgatar famílias não somente aqui em Estúdica mas os nossos familiares também. Então, que nós entramos a finco nesse propósito crendo que Deus vai fazer o melhor porque quando eu e você jejuamos nós nos aproximamos um pouco mais de Deus. Então, queridos, que eu e você possamos trazer a prática do jejum para a nossa vida e você possamos zelar pela prática do jejum assim como nós zelamos pela prática da oração toda semana nos nossos cultos de quarta de sexta-feira nos cultos designados de oração. Então, que nós possamos também tirar um tempo com o Senhor para que possamos jejuar. Muitas pessoas perguntam, mas quando eu estiver jejuando então eu tenho que ficar todo o tempo meditando, todo o tempo lendo a Bíblia, todo o tempo fazendo isso? Não, você pode estar jejuando no seu trabalho também. As irmãs podem estar jejuando nos afazeres domésticos em todo momento. O importante é que durante o jejum você esteja com a tua mente ligada com o seu Senhor. O importante é que quando você for jejuar você possa falar para o Senhor, Senhor, estou jejuando com um propósito. Senhor, eu quero que o Senhor entre com providência no meio dessa família. Como eu disse, isso não é garantia de nada, mas você está mortificando a tua carne para aclamar a Deus para algo muito importante. Quando Jonas chegou diante do governador de Nínive, o rei de Nínive e falou para ele que Deus iria destruir o povo, aquele rei naquele mesmo momento em sinal de humilhação. A Bíblia fala que rasgou um pano e pôs a sua cara em cinza e decretou com que o povo jejuasse pedindo perdão a Deus e que até os animais pudessem jejuar. A Bíblia fala que o Senhor aceitou o sacrifício dele e perdoou toda aquela terra. Então, meus irmãos, o que nós estamos fazendo é rasgando as nossas vestes, é colocando a nossa cara em cinzas e pedindo o clamor de Deus por essas famílias, por essas vidas que estão longe dos caminhos do Senhor. E daí, irmãos, nós colocamos na mão do Senhor, crendo que dele vai vir a providência. Amém? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, que Deus possa falar mais alto em vossos corações, nos perdoe por causa da internet, mas eu creio que o objetivo da mensagem chegou até o vosso coração. E creia no seguinte, irmãos, não sou eu ou não é você que vai fazer com que as coisas aconteçam na nossa igreja, mas é a nossa atitude, não é pessoas, é a atitude das pessoas. Eu sozinho, a irmã Morena sozinho, o pastor Lucas sozinho, o Patrick sozinho, não conseguimos fazer nada, mas quando nós batalhamos coletivamente com toda a igreja, irmãos, então o Senhor ouve o nosso clamor, porque a Bíblia fala que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado diante a sua presença. Então, que eu e você possamos apresentar o nosso jejum, nós possamos apresentar a nossa oração com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, crendo que dele vai vir a providência. Amém? Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus.